A Macambi apresenta duas novidades em ferramentas para marcenaria que deixarão seu trabalho muito mais limpo, simples e rápido. Esse é o aplicador de cola de contato para fitas de borda. E essa é a pistola para aplicar cola em topos. O funcionamento do aplicador é bem simples. Basta deixá-la na posição de uso, puxar a fita e ela sairá já com a quantidade de cola que você precisa. Para facilitar o trabalho, você pode puxar um pedaço grande de fita, cortar e aguardar para que a cola chegue ao ponto de aderência ideal. Enquanto aguardamos, vamos entender melhor como esse aparelho funciona. Esse é o reservatório com capacidade para meio galão de cola. A cola pode ficar armazenada aí por vários meses e estará sempre pronta para uso, sem necessidade de limpeza. A base articulada permite trocar a fita sem retirar a cola do reservatório. Você pode trabalhar com 4 larguras de fita. 22, 35, 45 e 64 milímetros. Ou também com fita BS, que é mais grossa. Basta puxar e a cola se distribui uniformemente pela fita. Uma vez que a cola na fita chegou ao ponto certo, você pode enrolar e ela está pronta para ser aplicada. Se precisar de uma fita diferente, é simples e rápido. Basta remover do suporte o rolo desejado e trocar a fita. Em seguida, é só inserir a fita na saída da cola, prendê-la e regular a vazão. Depois é só puxar e cortar no tamanho desejado. Esse é o aplicador de topo, que também possui um reservatório de cola que dispensa limpeza e está sempre pronto para uso. A saída da cola é controlada pelo gatilho. Versátil, esse aparelho pode ser usado nas posições horizontal, lateral e vertical. Ele também é ideal para aplicação em peças arredondadas. Outra situação difícil seria passar cola em peças montadas. Com a pistola fica muito mais fácil. Depois de aplicar a primeira e a segunda de mão, aguarde o tempo certo da cola. Aplique a fita, retire os excessos e sua peça já está pronta. Sem sujeira, sem desperdício e sem complicação. Também temos a versão do aplicador de cola para duas fitas, de 22 e a de 35 milímetros. Aplique a fita, retire os excessos e sua peça já está pronta.